Flamengo e Real Madrid se classificaram para a decisão do Mundial de Clubes aqui no nosso Bombapete. Eu espero que na vida real também seja assim, mas bora que bora, mano. Eu controlando o meu time do coração e sempre quando um brasileiro chega ao Mundial de Clubes, a gente faz uma minissérie aqui no canal. Dessa vez não seria diferente. O Mengão tem que ir para cima do Real Madrid. Dá uma ligada como está a nossa formação, mano. Focando ainda no mesmo esquema que estreou no Mundial de Clubes. A gente está com o Mateuzinho também na direita, o Felipe Luiz na esquerda, apesar de não aguentar jogar o jogo inteiro. Estamos com o Everton na direita, o Gabi na esquerda e o Pedro de centroavante com essa dupla aí, mano. Mais uma penca de grandes jogadores no banco de reservas. Um deles é o Bruno Henrique, que com certeza vai entrar nesse jogo para incendiar ainda mais. Bora que bora que o time do Flamengo está bem e o do Real Madrid está sem o Vinícius Júnior. Não sei o que aconteceu, não sei se o Vini, já que ele é flamenguista, de repente simulou uma lesão ali ou não quis jogar ou foi expulso aí nas semifinais. Olha que maneiro está esse estádio, que maneiro está esse clima. Torcida do Flamengo cantando o Mundial de 81 que botou os ingleses na roda, cara. 3x0 no Liverpool ficou marcado na história. Esse é o pique, esse aqui é o bomba pet Playmix, ele é 100% gratuito. Dá uma conferida aí, um vídeo anterior que eu fiz há cerca de duas semanas aí, eu deixei o contato do cara na descrição. Olha que maneiro, vai, para você baixar de graça. E vamos lá, detona o botão do like e se inscreve se você é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram. E bora que bora, porque bomba pet é bomba pet, respeita o monstro. Bora time, bora jogar como nunca. E vamos, autoriza o árbitro, bola rolando. A gente vai jogar no sapatinho, o Real Madrid tem muito mais overall, tem jogadores de muita categoria. Mas o Flamengo também não fica para trás. E já vem aqui com o Pedro, é o nível máximo do bomba pet para ter mais emoção. Everton Ribeiro tocou para o Arrasca. Eu já ia mandar de primeira, mas agarrou no pé do Arrasca. Gerson, aí com o Gabi, adiantou no Pedro. Defendeu, o goleiro do Real chegou no abafa. Bola ainda volta no Arrascaeta. O Flamengo tenta abrir espaço. Lançado ali o Pedro, achou o Everton Ribeiro, limpou. Carregou mais um pouquinho, vai para o cruzamento. Não tem jeito, não dão espaço. Agora, com o Gabi, limpou, preparou, bateu para fora, Gabigol. Flamengo jogando muito nesse início. Já dando um susto danado para o time do Real Madrid. Chutão ali, bola para frente, Thiago Maia escora. Flamengo dominando as ações. Real Madrid provavelmente achou que ia pegar uma parada fácil. Está se assustando nesse início. Everton Ribeiro. De novo o motorzinho do Mengão. Rolou ela no Pedro. Tentava o chute. Eu acho que foi o Rudiger ali ou o Mendy que travaram. Bola para o Benzema. Esse é perigoso demais. Está saindo de centroavante para buscar a jogada, porque não está chegando para ele. Aí o Davi Luiz com o Mateuzinho. Dá espaço para correr. Vamos meter essa bola na área. Galera, aqui é cruzamento. Então toma. Capricha, Mateuzinho. Everton Ribeiro. Olhou para a área. Meteu na área. Não, não chegou. É escanteio para o Mengo. É bola curta. É no Mateuzinho dele. Para o Pedro. Prepara. Bate. Olha o rebote. Gabigol. Flamengo. Gol. Gol. Flamengo. Hoje tem. Hoje tem gol do Gabigol. Recebeu ela no estilo que ele gosta. Do centroavante nato. Mesmo deslocado na esquerda. Ela sobrou no chute do Pedro. Ele se estica todo. E a gente bota um a zero para cima do Real. Agora, irmão. Não tem outra, né? É fechar a casinha. Juntar o time. E jogar só no contra-ataque. Gabigol é predestinado. Impressionante como esse cara decide nas finais, né, velho? Seja da vida real. Seja aqui do jogo também. A torcida canta alto, velho. O Flamengo acionou a massa, velho. Quando chama a massa, o bagulho fica tenso. Aí o Real Madrid vai. Vai tentar com o Rodrigo. O raio é perigosíssimo. Tenta na linha de fundo. Limpou o Thiago Maia. Cruzamento para o Benzema. Santos, Santos bem posicionado. Já tem balão para o Pedro. Quem estava ali o Gerson domina. Já é desarmado. Real Madrid resolveu jogar agora, hein? Vamos ficar sempre esperto nesses ataques dos caras. Aí tem o Benzema recebendo. Realmente ele está deslocado na ponta. Não sei o que pensou ali o técnico do Real, mas deixou o cara na ponta. Everton Ribeiro. Lançamento quase. Chega nos pés do Pedro. Volta de novo o Mariano Dias. Esse aí é o mais café com leite do Real Madrid. Arrascaeta. Everton. Tranquilo, mano. Puxa a bola para cá. Vamos tentar jogadinha de meio. Isso. No Thiago Maia. Preparou. Bateu. Para fora. Que bola foi essa? Uma bola colocada. Cheio de talento. Cheio de veneno. Botuá está no banco, né? O Real Madrid realmente menosprezou o Flamengo. Botou vários reservas. Um deles é o Vini, que está no banco, né? O cara titularíssimo desse time. Ou ele está lesionado, sei lá. Mas acredito que botaram ele realmente no banco. E a gente meteu cinco chutes contra apenas um do Real. Bora então para a segunda etapa, hein? Segue o mesmo time do Real Madrid. Parece que não teve alteração. O Hazard estava no banco, né? Acho que ele entrou aí na segunda etapa. Aí o Militão já vem cobrando. O Real Madrid vai tentar ficar na nossa defesa o jogo inteiro, né? Só atacando. Vamos fechar aqui e aproveitar a velocidade que a gente tem ali. Com o talento do Gabi, o Everton Ribeiro. De repente, daqui a pouco, o Bruno Henrique também. Aqui o Gabi, ó. Olha o Gabi. Já meteu um bolão para o Arrasca. Ele tenta chegar na linha de fundo. Defesa tirou, sobrou no Pedro. Girou bonito. Bateu. Defendeu, goleiro. Que chance o Flamengo teve. Que chance a gente teve. Bola no Pedro de novo. Segue o Mengão tentando. Everton Ribeiro, vamos meter essa na bagunça. Ela vem fechadinha para o Pedro. Passou triscando, hein? Aí o Real tenta dominar. Flamengo no cangote do Rodrigo. Valeu a pena, né? Arrastamos aí um lateral de graça. Já cobrado com Everton. Recebendo. Correu para a linha de fundo. Olhou. Cruzamento. Vem passando por todo mundo. Gabigol vai se esforçar. Chegou, pegou. Rolou para o Arrascaeta. Arrascaeta. Gol do Flamengo. É do malvadão. Arrascaeta. Camisa 14. É a 10. É do Gabi, velho. Só tinha que dar para esse cara. Arrascaeta é demais. O Gabigol viu, tocou. Deixaram o Camisa 14 completamente livre. Já era o desespero do Real Madrid indo todo para o ataque. Tiramos aí o Pedro para descansar e botamos o Gabi. Agora é de centroavante para o Bruno Henrique entrar na esquerda, velho. Para ter aquele sprint final. E quem sabe a gente fazer o terceiro gol ali e acabar com a festa toda do Real e da Mengão nessa parada. Aí o Gabi. Caramba. Vai Mengão. Gerson. Boa bola no BH. Sobrou para o Arrascaeta. Ele vem, ele vai e ele traz. Ele olha para a área. Tem o Bruno Henrique já dominando. Deixou passar. Arrascaeta. Gerson. A bomba. No meio. Gabi no rebote. Impressionante como o Flamengo está jogando. Bem diferente aí das semifinais que a gente deu uma penada bizonha. Aqui vem o time do Real. De olho na parada. Tony Cross. Vai tentar. Não passa, cara. Rodrigão. Dele para o Gabi. O Gabi para o Everton. Everton Ribeiro já afintou. Tem o Gabi do lado. O Toque. Ih, eu mandei. Eu mandei o passe, mas não chegou. Desarmado ali. Vem o Real. Vem tentando o Hazard. Para botar a lenha na fogueira. Eles estão tentando. Olha o Benzema passando direto. O Thiago Maia bloqueia a passagem. Benzema ainda. Pensa o tapa. Rolou para frente. Rodrigo Caio. Tirou na primeira. Vai Felipe Luiz. Carrinho na área. É perigoso. Vamos lá que o Real Madrid não perde essa bola. Vem pelo alto. O Mengão tira. E o Mengão vem para o contra-ataque. Olha aí o BH. Ele entrou para isso. Para acelerar. Botar velocidade no jogo. Vai para cima da marcação. Já entortou um. Vem trazendo o BH. Preparou. Bateu. Defendeu. Olha o rebote. Felipe Luiz. Mandou para o Everton Ribeiro. Tira a defesa do Real Madrid. Vai acabar o jogo. O Mengão vai conquistando o Bimundial. Gerson Arrascaeta. O Mengão quer o terceiro para repetir os 3x0 contra o Liverpool. Mas acho que não vai dar. Fim de papo. Jogamos muito, velho. Jogamos demais aqui no Vumbapest. 2x0. 2x0. Deu o Mengão. Olha aí o time comemorando demais, mano. A taça vai ser o Gabi. O capitão do time vai levantar. Vamos lá, Gabigol. O Mundial de Clube Zé do Flamengo. Gabi, Gabi, Gabigol. Ele começou. Fez 1x0. Deu assistência para o segundo do Arrasca. E o Flamengo passa. Arregaça o Real Madrid. Não tem mais time europeu que bate de frente com os campeões da Libertadores. Seja Flamengo, seja Palmeiras. Os times sul-americanos melhoraram e muito nos últimos anos, cara. Vamos que vamos para cima. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima.